Com pena branca e chavantinho, de patativa do açaré, vaca estrela e boi fubá. Vivendo no meu lugar, eu tinha cavalo bom, gostava de campear, todo dia eu aboiava na porteira do curral. Marca e estrela, boi fubá. Eu sou filho do Nordeste, não nego meu natural, mas numa seca vergonha, me tangeu de lá pra cá. Marca e o meu carinho, não é bom nem imaginar, minha linda vaca estrela, eu meu belo boi fubá. Quando era de tardinha, eu começava a boiá. Ei, barca e estrela, boi fubá. Aquela seca vergonha, fez tudo se atrapalhar, não nasceu capim no canto, para o gato sustentar. O sertão se esturricou, fez o asco despegar. Morreu minha barca e estrela, se acabou meu boi fubá. Feito tudo quanto eu tinha, nunca mais fui a boiá. Ei, barca e estrela, boi fubá. Hoje na terra do sul, longe do torrão natal. Quando vejo em minha frente, uma boiada passar. As águas correm no sonho, começo logo a chorar. Me lembro a barca e estrela, me lembro meu boi fubá. Com saudade do nordeste, da vontade de apoiar. Ei, barca e estrela, boi fubá. Ei, barca e estrela, boi fubá. Ei, barca e estrela, boi fubá. Eu levino meu boi fubá. Eu tenho um Google, Bem competente ouベante de apoiar. Porém, eu tenho um Amazon Weekly. Nossa Senhora apoiar.